Hello Jujubinhas! Hello Jujubetes! Hoje estamos aqui para mais um vídeo super divertido de Adopt-me! Isso mesmo! E antes de mais nada, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo! Isso mesmo! E hoje a gente tem um desafio muito legal, meu Deus do céu, Júlia B! O que? Que desafio, Tchaca Cris? Ah, você tá ligado com o desafio, é! E eu acho que a Júlia B tá gostando, eu não tô gostando é nada disso! Mas a Júlia B tá gostando! Cada troca que a gente fizer, a Júlia B vai levar uma torta na cara e eu vou levar uma torta na cara no final do vídeo! Então bora lá, Jú? Bora lá! Ai misericórdia! Bora lá! Misericórdia! Vamos ver como é que tá o servidor, vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente pode fazer. Servidor tá bom, hein, Jú? Tá bom! Vamos pegar o Marvel Mega um pouquinho? O Marvel, de novo, Tchaca Cris! Ah, eu quero ver se rola oferta por ele enquanto ele ainda vale alguma coisa! Mas daqui a pouco a gente muda de pet! É, a Júlia B! Será que vai rolar? Será que vai rolar? Eu quero ter o prazer de levar uma torta na cara e dar outra! Ó, o Chicken Farty! Ele é uma galinha! Vamos lá, Chicken Farty! Tudo bom, Chicken! Tchururu! Ó, ele é uma galinha! Galinha Neon! Dancinha da galinha pra vocês! Ô, bebê! Gosto mais de você do que de mim, do que de mim! Tuts, 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 tuts! Quero ver! Cadê a galinha Regina? Cadê a galinha Regina? É, essa troca eu acho que eu não vou, Jú? Eu também não, mas eu vou tentar oferecer outra coisa! A Júlia B tá louca pra fazer troca, gente! Imagina, Tchaca Cris! Tô ligada! Tá ligada? O que você vai oferecer pela galinha? O seu rato de ouro neon? Não, não, o seu rato... Ih, esses petzinhos aí eu acho que ele não vai querer, não! Ah, Tchaca Cris! Assim, paciência! É a primeira coisa que você deve ter! Então vai, coloca! E um grifo? Não, não, Deus me livre, Oxi! Então só o grifo? Não! Oxi, mas é uma galinha neon, Tchaca Cris! Tá dando muita coisa! Põe um cavalo neon, então! Oxi! Tá cheio de cavalo, Oxi! Que bom! Olha, tá escrito Tadinho! Vamos parar de enrolar a galinha e vamos logo pra troca! Não enrolaremos a galinha, negou na hora! A gente já teve galinha neon, gente, não vale tanto assim! A pessoa tá querendo muito, eu acho! Não sei, Tchaca Cris! A gente já teve! A gente já teve galinha até mega, não ofereciam nada por ela! Tadinho da galinha mega, não ofereciam nada por ela! Coitada, gente! Alguém está me vendo? Alguém está me vendo? Eu vou pegar um cavalo neon só pra fazer o que? Se a pessoa trocar, sabe o que eu faço? Eu aceito na hora, por qualquer coisa que vim! Não, Julia B, hoje! Julia B tá querendo me dar torta na cara, gente! Assim não vale! Gente, ela abri minha boca muito estranha, né? Ninguém vai mandar oferta pelo cavalo dela! Gente, ela tá disposta a trocar o cavalo neon dela por qualquer coisa, só para me dar uma torta na cara! Mas ela vai levar também! Ela vai levar também! Imagina! Puff! Au! Doeu! E aí, vamos ver a... Ai, eu aceito! Ah, Ju! Ai, eu aceito, com certeza! Oh my God, Magic Fert! Você vai aceitar, Ju? Eu aceito! Ai, meu Deus! Socorro! É uma preguiça? Então, aceita! Ai, pera, Chacacrisa! Ela rejeitou! É! Ela rejeitou! Ela quer um oque, Chacacrisa! Eu vou dar um lu, nar, e um ox! Ela quer um ox! Um ox! Não tem ox? Tem lá em cima! Ah, mas ela queria ox, normal, eu acho! Vou tentar! Da onde? Da onde? Trade me ox! Don't trade me ox! Eu acho que é o ox, que ela quer o cinza! Ah, tá, então eu vou tentar dar pra ela, gente! Eu acho! Que é o que vale mais, né? É! É, ela não tá aceitando, Ju! Ela tá em outra trade! Então, bora pra outra, troca! Vou quebrar a raze, mas eu quero trocar com essa garota! Mas vai, ó, tem um montão de pet aí, ó! Não tem uma turla aí, uma turla aí! Please! Turla! Turla! Julia B está desesperada por fazer uma turla! Aqui, aqui, o boi, o boi, o boi, o boi! Boi, menina! Você quer o boi? Você quer o boi? Você não quer o boi! O boi não posso dar! Ela quer o ox normal! Ah, mas eu acho que ela não faz sentido, ela querer o ox marrom! Não sei! O outro vale mais, não faz nenhum sentido! É, gente! Manda troca aí, Julia B! Ai, eu tô tentando mandar pra tartaruga, que eu acho mais fácil dela... Ai, não para, quieta! Ai, descei nessa... Tem polvo, tem um montão de coisa aí! A kitsune! A kitsune é mega, né? É, gente! Não é normal, né? A kitsune! Hum, eu acho que ninguém vai trocar com o boi! Eu também tô achando... Um boi! Boi, boi, boi! Boi da cara preta! Pega essa menina que tem medo de careta! Não vai trocar! Lachulacari! A Lachulacari não vai trocar! Tô achando que ela vai! Você acha? Tenta aceitar, vamos ver! Não, é muito rápido! Tô achando que ela vai! Tô achando que ela vai! Ai! Ai! Que dor no coração! Gostei, gostei! Gostou nada! Você quer levar a torta na cara, que eu sei! Você quer me dar a torta na cara! Meu Deus, a Julia B está trocando um cavalo neon! Da coleção de cavalos dela! Só para eu levar uma torta na cara! E eu também! Não estou gostando disso, tá? Eu tô, gente! Só para avisar, gente, eu não estou gostando! Gente, nem arrumadinha eu estou! A gente não está em casa hoje! A gente está na casa do tio Sandro! Tia que a Cris nem se arrumou! Não passou nem batonzinho! Nem coloquei meu óculos! Nada! Estou... Estou normal! Estou eu mesma, normal! Tem certeza? É! Um rabo de cavalo você nunca usa! É! É só o coquizão da cabeça! Para de falar as minhas privacidades, Julia B! Bora pegar o pipete, Ju! Agora troca sérias, pelo amor de Deus! Pega o narvo da noite! Cadê o narvo? Eu quero ofertas pelo narvo, Ju! É a Regina! A gente tem que trocar essa Regina logo antes que perca o valor! Ai, coitada da Regina! Roda a Regina! Roda a Regina! Ela está louca! Role Terror! Role Terror! Vamos ver o que o Role Terror vai mandar! Entendedores, entendeu? Olha! O que que era? O meu narvo, né? É o narvo! O narvo Mega! Ele mandou um... Um! Leão Guardião Neon! Leão Guardião! Eu não vou nessa troca! Eu também não! Queria fazer troca séria, sim! Pode parar, Julia B! Troca as boas! Olha! T-rex, Skele-rex, Coruja do Inverno, Shark, Abelha Rainha... Olha! Oferta boa! Para os pets legendários! Eu acho que eu não vou, não, Ju! Eu iria! Pela Regina! Ah, pela Regina! A gente teve uma oferta melhor ontem e você não quis! Por que está querendo hoje? Hoje! Mas é que eu achei boa! Porque tem vários pets legendários! É! Essa daqui você quer, né? Realmente é boa! Agora ele colocou um albino junto! Ó! Uma Coruja do Inverno... Olha! Tá boa, velha! Só legendário, hein, Ju! Só! Eu iria te acolher! Bora aceitar essa troca, Ju! Bora aceitar! Gente, só é legendário! Vamos aceitar pra ver? Não, é muito rápido! Será que vai rolar? Será que vai rolar? Então aceita, Ju! Vamos lá! Vamos ver! O nosso, gente, é um pet raro! Vai ficar comum! Porque todo mundo vai ter um monte! E aqui são muitos pets legendários! A gente tá pegando pets aí! Que já nem tem mais no jogo, inclusive, né? É, o T-rex, a Coruja e o Salerno! O Albino! É! O Albino não tem mais! Não tem mais como conseguir ele, sim! Então, será que vai rolar? Será que vai rolar? Imagina duas tortas na cara seguida! Nossa! A pessoa vai aceitar ou não vai? Não vai! Eu tô achando que vai! Tá esperando nós aceitar! Eu vou aceitar! Bora lá! Bora lá! As iludidas parte! 50 bilhões! Bilhões, tá? Não é milhões! Aceitou! Aceitou a troca concluída! Ai, Regina, eu te amei muito, tá? Segunda troca concluída com o sucesso! Bora pegar um pet melhor agora, Ju! Regina, eu vou fazer você de novo! Vamos fazer uma pet por aquele Shadow Neon? Eu vou fazer você de novo, Regina! Vamos fazer outra Regina Mega! Vamos fazer os pets Mega tudo de novo! Imagina conseguir a Regina Mega de novo! Imagina! Eu ia dar mó bela! De tudo! Mas aí perdeu o valor! O que que eu dou? O que que eu dou? O que que eu dou? Não sei! Bora lá! A Miss Robby Combozão! Coloca os pets melhor! O Shadow Neon! Não! O Shadow Neon não! A Girafa! A Girafa! O Bart! O Frost Neon! O Frost! Dois! Tem mais alguma coisa? Tem que dar mais alguma coisa! O Grifo! O Grifo! O Grifo Neon! É! Cadê o Grifo aqui? Isso, Tia Patrisa! Eu dou isso! Ele não vai assim! Porque sei lá! Se ele é subate eu acho que ia dar muito! E é muita coisa! É gente! Eu acho que tá bom! Daí é muita coisa! Daí é muita coisa! Ela tá com a minha Regina Mega e ela mudou o nome de Regina! Tá entendendo? A Regina mudou de nome lá atrás! O Shadow! Eu não tô na árvore! Olha! Ela tá felizona da vida com a Regina da Juju! Eu tô com a minha Regina de volta! Eu tô com a minha Regina de volta! Daí são três trocas! Porque fez de volta! Sossega a Julia B! Pega um pet aí, Ju! Mortadela! Ju, vamos pegar pet! A gente tá sem pet! Julia B! Vamos pegar um pet, Julia B! A Julia B tá tão empolgada pra fazer troca, gente! Que ela tá esquecendo até de pegar o pet! Duas trocas! Pega o Shark Neo! Shark Neo! Será que tem um pet pelo Shark ainda, gente? O Shark é o Chakakri! Será que já perdeu a graça? O Shark é o Chakakri! Lu, eu... Será que já perdeu a graça esse Shark Neo? Eu falei, será que vai rolar? Ó, rolou uma oferta pelo Shark, ah não! Ó, adote-me! Adote-me! Ah não! Adote-me! Adote-me! O que? Diamante egg! Sim, 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 sim! Tia Kakri, sim! Com certeza sim! Tia Kakri! Julia B do céu! Tia Kakri, aceita, é sério! Aceita então! Aceita! Mais um ovo! A gente quer ovos! É, a gente quer ovos! Pra gente chocar ovos! Eu adoro! Em breve chocaremos ovos safári, ovo rosa, ovo da selva, ovo diamante, se rolar essa troca! Se rolar, né? Eu acho que não vai rolar, não! Eu tô achando que vai, Ju! Gente, mas vai ser três trocas, Ju! Eu tô achando que vai ter uma troca pra tanta troca! Rolou! Meu Deus, eu vou ficar sem chantilly pra comer depois! Olha, tava rolando outro fértil! Oferece uns que tá sem neon! O quê? A gente tem chá? É! Era um cisne mega! Era um neon! Era um cisne neon! Olha, ela não tá dando mais chá que a gente que eu queria! É, mas é porque ela tá querendo pegar ele neon! Meu Deus do céu! Agora ela negou! Ela queria o neon prontinho, né? É, gente, porque eu acho que... E a oferta dela era boa, viu, Ju? É, gente! Ó, vamos ver! Vamos pegar o tepet? Três sortas na cara seguidas! Meu Deus do céu! Vamos! Tinha que a Cris fala! Vou morrer! Eu vou morrer mesmo, Roche! Eu vou pegar o meu urso! O urso, mega! Eu vou pegar! Tudo bom! Esse urso aí não rola tanta oferta por ele! Tem gente que gosta muito dele, mas eu acho que rola tão pouca oferta por ele! Não dão muita coisa, gente! Infelizmente, infelizmente, eu vou tentar pegar a minha Regina de volta! Comer o urso! Meu Deus do céu! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Olha lá! A moça vazou de perto de mim! Olha lá! A Regina tá fugindo da Ju! Essa troca não vai! É, gente! Eu vou tentar pegar a Regina! A Julia B quer fazer oferta pela Regina de novo! Regina! Para quieta, Regina! A Regina não quer parar! A Regina não quer! Ela tá... Ai, consegui, gente! Ai, eu não acredito que ela já tá numa trade! Eu vou negar ali rapidinho! Vai, cara, oferta da sua vida, Ju! Ai, desculpa que eu quero a Regina de volta! Aceita, troca! Oxi! Hum, eu queria a minha Regina! É ela? Não! Não! Essa é a... A Raia Neon! Que desculpa, Raia Neon! A Julia B, a perseguição da Regina parte 50 milhão! Eu tô falando sério! Ela vai negar! Eu quero conseguir minha Regina! Ela vai negar! Você acha? Eu acho! Eu não tenho muita certeza! Eu acho! Uou! Uou! Eu dou mais um ADD só pra deixar ela... Calma! Só pra deixar ela chocada! Olha, Ju! Um Albino Neon! Nunca ofereceram isso pelo... Booty Can e o ADD? Viu? Ela pediu ADD? É, viu, bonitona! ADD ali, o... Please Narvel! Narvel! Ai, eu preferi o Albino do que o Narvel! Please Narvel! O Albino Neon vale mais, Ju! Do que o Narvel! For Narvel! For Narvel! Isso! Ela deu a Narvel! O que você vai dar? Não sei! Eu grife! Não! Muita coisa! Tá doida, menina! O que eu dou, então? Pets legendários! O Shark, a Bega Rei! Aí tá bom já, Ju! Tá bom, é isso que eu dou! What's up this? É esses, moça! Oxe, o Juli B tá querendo fazer trocas horríveis! Só pra poder levar torta na cara, gente! Claro! Imagina! Nossa Senhora! Eu tô ficando apavorada já! Tô ficando apavorada! De um pouco ela sai sem nenhum pet daqui! Ela quer o Albino? Vale? Nunca oferecer um Albino Neon pelo... Meu Deus, gente! Você não quer o Albino? Não! Vale mais do que o Urso! Eu queria a Narva, Tia Cacrisa! Eu quero minha Narva Omega! Vai ficar querendo! Vai ficar querendo! Mas ninguém mandou trocar! Três Narva! É, Três Narva! Ai, Ju, você não vai nem cuidar! Olha, o Nemo Neon! Hum, eu troco! Meu Deus, Ju! Ó, o Reborn, Reborn, Reborn! Esse aqui é Reborn também! Tudo recém-nascido? Tudo! Meu Deus, Júlia! Eu quero! Negou! Aleluia! Negou! Ô, Tia Cris! A gente trocou o Shark? A gente trocou o Shark! Tem vários ADDs! Agora a pessoa tá mandando pelo Urso Mega! Desculpa, mocinha! Desculpa, mocinha! A gente trocou por vários pets! Lembra, Ju? Hum! Gente do céu! Gente, peraí! A Julia pepirou, endoidou! A gente tá aqui há 15 minutos! 15 minutos! Eu quero... Pouf! Pouf! Epa! Meu Deus do céu! Tia Cris, vamos pegar a rodada bônus aí de 4, 6, 6 trocas? O Urso Mega pelo Macaco Albino Neon valia muito! Ai, Tia Cris! O Albino Neon vale mais do que o Urso! Caclismute! Caclismute! Ai, gente! Tô com dores! Tô com dores no coração! Vamos embora, Julia B! Bora! Bora! Aceito! Aceito! Aceito 100%! Então, agora, nós vamos preparar a torta na cara! Voltamos aqui para a torta na cara! Afinal de contas, a gente prometeu e vai cumprir! Gente, eu tô comendo! Ai, Deus! Daí, quem ainda vai levar a primeira tortada, Ju? Você! Não, eu! Você? Eu quero ele! Coloca o cabelo pra trás! Então, agora, sem enrolação, bora lá pra torta! Ai, tá caindo tudo! Olha para seus inscritos! E fala, leite quente dá dor de dente na gente? Fala lá! Leite quente dá dor de dente na gente? O que eu falei? Tá bom? Você gosta? Vem pro rosto, Ju! Me ajuda! Limpa o rosto! Bora para o próximo, que agora sou eu! Tá, vai lá! Gente, a gente tinha pouca torta! A Julia bem inventou de fazer três trocas no vídeo! Era para a gente fazer uma só! E essa era uma tortona gigante! Mas ela resolveu fazer três trocas e teve que dividir a torta! Ai, meu Deus! Vou pôr um babador! Vai, Ju, sem enrolação! Ai, eu derrubei! Ai, eu derrubei! Gente, que delícia! Adorei! Deixa eu ter por isso! Tô corta, tá suja! Vamos então! Cada troca é uma torta na cara, Ju? Meu Deus! Mãe, não! Cada troca é uma torta? Tá doendo! Eu só consegui respirar! Tá louca? Produção! Pode trazer um guardanapo, produção? Produção! Direto da pizzaria, chega o Rodolfo, né? Cadê? Ai, cadê não? Ela tá na mão suja! Ai, que delícia! A gente tá adorando isso! Tá amando! Meu Deus! Bora pra última, Ju? Bora lá! Bora lá! É a última, não? Não! Você tem que tacar o menininho ainda? Uhum! Ai, meu Deus! Nem foi no seu olho! Meu Deus! Meu Deus! Gente, que delícia essa torta! Jacarra! Toma! Tem mais? Uhum! Você vai dar essa daqui em mim! A outra em você! Essa daqui é da terceira troca, né? Nós fazemos a maior bagunça na casa do tio Sandro, gente! Tio Sandro vai expulsar nós daqui! Você tá bem, Juliana? Uhum! Bora pra última? Pera, Tica Cris! A última vai ser delicadinha, então! Tá? Ju, tira o papel! Socorro! Socorro! Mãe do céu! Não tô vendo! Ai, gente! Faz bagunça, mas é gostoso, Cris! Gente! Gente, a Julia tá fazendo a maior bagunça aqui, gente! Eu não tô conseguindo me limpar! Respirei! Meu Deus! Bora para a última em mim, Ju! Bora! Opa! Essa daqui tá recheada! Tô preciso de mais papel lá, Ju! Pega ela pra mim! Meu Deus, mãe! Minha roupa! Bora para a última torta! Bem recheada essa! Bem, bem! Cade igual a sua! A Tica Cris está azul! Pronto! 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 Gente! Fizemos a maior bagunça aqui na casa do tio Sandro! Tamo aqui comendo torta! Mas vamos encerrar então, né, Ju? Cumprimo o desafio! Então, galerinha! Esse foi o vídeo de hoje! Então, gente! Espero que vocês tenham gostado! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Beijos! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma